Olá, jovens Padawans! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! Henrique, é gameplay de novo na quarta-feira! É gameplay de novo! Queria estar jogando Hogwarts Legacy? Queria. Deu problema quando fui comprar? Deu problema. Então vamos de Aperture Desk Job? Quem gosta de portal? Eu. Então, chega de falação Henrique. E vamos logo ver o que é esse Aperture Desk Job. Bem-vindos ao Centro de Aperture de Ciência de Aperture de Ciência para os nossos empreendedores mais adorados. Eu sou Cave Johnson. E se você ouvir isso, você é excepcional. Não, não seja batalhado. É verdade. Não tem falsa modéstia. Vamos começar. Olha só que todos esses tubos, estrelando em distância. Todos eles estão levando algo importante para um gênios que vai usar para mudar o mundo para sempre. Um gênios, apenas como você. Como você vai mudar o mundo? Bem, isso é por você. História vai lembrar o que você faz aqui hoje. Não deixe-nos, e por nós, eu quero dizer todos nós, toda a humanidade, desligar. Que esmagadinha gigante lá, olha lá. Você está começando a fazer parte da maior aventura de ciência de ciência na Terra. Isso é importante trabalho. E você é apenas um gênios para fazer isso. Deus te deu esses heróis. Eu estou dando a oportunidade de usar eles. Bem, aqui está o seu labo. Eu não me lembro, nós estamos emocionados aqui. Muitos emocionados. Newton, Einstein... Espera um minuto, isso... Isso não é certo. Eu acho que eu coloquei errado. Espere. Boa sorte, o melhor ciência do mundo. Ok, vamos lá. Você, no overalls. Chegá para trabalhar, ou você está fechado. Eles não deixam mais no overalls. De qualquer forma. Meu nome é Grady. Você pode me chamar assim. Eu quero dizer... Vamos fazer a introdução depois. Você realmente já deve... Pfff... Honestamente, eu estou surpreso, você já está fechado. De qualquer forma, você é um... Produtores de inspecção. Essa é a sua inspecção. Onde está em frente de você. Você vai inspecção... Ok. Não dizem. De qualquer forma, algo vai virar a sua coluna. O que seja, você vai virar. Quando você fizer isso, continua fazendo isso. Esse é o trabalho. De qualquer forma, se lembrar, o importante é divertir. Em seu próprio tempo, antes de chegar em. Aquele dos outros ali... Não sei o que eles vão pegar. Opa. Não. Não. Como é perto dos outros? É R4 R5? O que é isso? Vou testar privadas. Enchamos de água. Ok. Passou. Ah. A... 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 Uma bunda. Ok. Ó. Deu uma lavada. E... A descarga. Pronto. Testamos a privada. Eu juro que fica engraçado, tá? Por enquanto é só testar privada. Eu juro que fica engraçado. Eu juro. E... Ok. Passou. Terceira privada. Enchamos da água. Teste de bunda. Lavou as partes. E deu a descarga. Ok. Ok. Espera, espera. Espere. 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 Eles todos estão fumando? Sabes? Não é nosso trabalho testar as toaletas em fogo, certo? Sim. Faça sua coisa regularmente como o normal. Faça a linha. E então é problema de alguém. Ok. Vamos mexer de água. Você acha que seu trabalho é ruim? Eu quero dizer... Você ouve isso? Espere. 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 Vamos volto.. Você pode me levar pra cá. É. Eu acho que existe um... Um. 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 Apenas testem-se, sai daqui! Então, primeiro, eu acho que estamos em um monte de problema aqui. Agora, eu também acho que vamos ser ricos, porque eu acho que você só afirou em algo. Ok, aqui é o que vamos fazer. Eu vou trabalhar nisso, em segredo. Você vai voltar e pretende voltar para o trabalho, certo? Tem que parecer bom. Quer dizer, pretende que o mais que eu já fiz. Você é um artista de Hollywood. Eu vou voltar. Ok. E assim, sucessivamente. Ó, o salvador já tem luz. Olha lá, já estão seis meses depois. 278 mil e 100 privadas. Tem que ter fim, né? 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 Tem que ter fim. É, e eu nem te mostrei a melhor parte. Aqui é a melhor parte. Faltando! Você sabe o que, então? Eu definitivamente vou matar você mesmo com isso e te apontar. Então, deixa eu apenas virar. Ok, obrigado. Faltando! Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Na última vez não foi. Você quase morreu. Wow! Holy moly, cara! Isso é ótimo! Oh, cara! O turret caiu. Esse foi o único, também. Mas não se preocupe. Porque aqui é o que eu, realmente, estou trabalhando. Jesus amado! Introducendo o Mark II. Isso é o que eu passei a maioria das seis meses. Foi um mês para o primeiro turret. E depois, cinco para esse cara ruim. Oh, cara! Você tem que tirar minha foto com isso. A mesa deve ter uma câmera construída. É... Vou tirar uma fotinha. Pronto! Tirar uma fotinha. Ok, bom. Moment. Recordado. Para todos os livros de história. Agora, para a parte divertida. Você vai levar para uma espécie. Aqui, deixa eu virar. Que medo! Vou tirar a foto de tudo. Ok, normalmente eu ia te escutando tudo tudo. Mas acho que você percebe-o. Vamos abrir tudo em uma vez e ver o que acontece. Ok, vá louco. Todos esses controles fazem algo. Wow! Certo? Ah, isso é... Isso é muito bom. Meu coração caiu. Continue indo, mas. Ok, vá louco. Todos esses... Ok, algo mais caiu. Você ainda pode voar tudo, não se preocupe. Vamos ver o que temos a manda. Vamos ver. Calma! Isso é um problema estrutural de engenharia. Não me. Você está fazendo ótimo. Eu tenho certeza de que eu estou com 99% contra isso agora. Eu até vivia barato quando eu comprei. Eu me lembro de ver como... Ah, eu comprei um extra dólar. E sim, vamos lá. A luz vermelha não acendeu pelo menos, né? Estamos seguros. O importante é a luz vermelha não acender. Caiu tudo. Uau, tudo bem. Então, algumas das coisas que eu coloquei lá não funcionaram. A maioria das coisas, tipo 90%, ou até mais mais, talvez. Mas algumas dessas coisas funcionaram ótimo. Então, tudo que temos que fazer é manter as coisas ótimas. E então, nós podemos... Então... Ok. Essa é a polícia. A polícia. A polícia. Então... Um de nós... Precisa de streamlinear esse turret, certo? E... Um de nós... Precisa de pegar o furo por atingir a casa. Porque... Isso é um monte de dano... E eles vão olhar para nós. Quase nada. Ninguém vai notar. Que trabalho... Que trabalho você quer? Não. Eu quero consertar a polícia. Não. Eu quero consertar a polícia. Tão rápido. Ei! Bem, eu quero dizer... Uau! Você é o melhor! É? É? Dezoito meses depois. Eu quero dizer... Foi muito mais tempo do que todos nós esperávamos. Eu não sei o que estava em aquelas caixas. Mas eles estavam... Uau! Estavam mal. Qualquer um. Eu prometo que você não vai negar isso. Agora vamos sair daqui. Dizendo que o ofendor... Ele observou as regras da instituição. O ofendor... Ele foi permitido... Supervisível... Early release. Ok. Por favor, siga para suas posições. Os posições dos inimigos são como... Desc... 1. O inimigo deve... Estar seu nome... Print seu nome... E aí... Sign seu nome... E aí... E aí... Depois do tomo... Estar seu nome em... Desc... Pato... Amarelo... Amarelo... Como é que eu... Ô! 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 Recording voice... Eu não estou com o microfone, meu filho. Ôê! Ô! Eu uso o teclado para digitar. Sério. Pato... Amarelo... Enter. Deu? Deu? Tá! Me libera! Ah! O mouse... Ó! Use o mouse para assinar. Car... Tá meio bugado esse jogo. Ah! Obrigado. Pato... Pato... Ah... Ah... Ma... Ré... L... 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 Nossa! Que bonita minha assinatura, né? Pato... 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 Ok... Tá... Vamos embora. É nunca tão tarde para se encontrar. Vocês são todos free de ir. Ah... Traga a sua mesa. É... Leva a mesa. Como é que eu levo a mesa? Ah... Obrigado. Nossa... Continua sendo o Max errado. Peguei, né? Aqui. Tentei essas aplianças que eu encontrei. Eles estavam ficando no departamento de pesquisa de pesquisa. Em uma sala de sala. Olha... Agora tem mira. Tem mira laser agora. Ah... Agora tá legal. Tô bem bom de mira, né? Cara, não consigo acertar o abajurador. Obrigado. Pato... 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 Abajurador. Peguei, né? T residents acишьam. Uh... My God hasiment... tocar... Não sei se apresenta, não sei se com tanta taça. Tudo isso em East Valley habiletou. Certo soade de cursa. Porque tu mesmo tengas as autoridades. Ela pensava assim... É verdadeiramente... Não sei se поэтому... Deve ter a happens que você... ou algo que soa, eu quero dizer, isso soa muito incrível. Outra ideia de tatuagem que eu só tive em vez de um robô que está pegando uma ropa. O que é que é um esqueleto em mim? Você sabe, então você está olhando para ela como... Ele está tentando dizer se ele é um humano no interior ou se ele tem um esqueleto em mim? Você sabe o que? Um esqueleto está em tatuagem. Eu decidi, essa é a que eu quero. Então quando temos um minuto gratuito, eu vou encontrar um pin e podemos acelerar essa luz. Agora sim. Agora sim. Assim, vai. Cave Johnson aqui. E os louvadeus? Olha, os louvadeus já estão até mais avançados que a gente. Nossa Senhora. Achei que era privada que estava pegando fogo. O que você vai fazer com a sua parte do dinheiro? Eu sei o que eu vou fazer é pagar o dinheiro que eu compro para fazer esse turro. Como que eu vou pagar imediatamente. Ou eu vou, eu quero dizer... Eu vou estar em um verdadeiro problema. Plus o VIG, eu vou pagar isso também. O que? O que? O que? É um dos aplicativos que eu compro de casa. Oh, Jesus! Tem uma arma! É uma arma! Mano, ele tem esse turro bom, hein? Boa coisa que eu trouxe algumas espéras. Eu sabia. Mas o Departamento do Houswears, como eles descobriram sobre a nossa história? Eu não consigo acreditar. Eles roubam a nossa ideia e nunca vai nos matar com ela. Eu juro, cara. Você nunca vai parar de empurrar. Quer dizer, não é realmente um empurro. Nós sabemos que eles estão vindo. Mas eu não acho que eles vão parar de vir. Nós precisamos pensar em algo mais. Eu realmente acho que eles vão continuar para, basicamente, para sempre. Vamos lá. Que roubo. Falei, cara. Oh, tem algum tipo de mudança aqui. Shoot the speed-up switch in the back. Ok. I got the elevator working again, but we have another 80 floors before we get to cave. We're not going to survive 80 ambushes in a row. Your desk should have some buttons on the underside of it. Those fire the rockets that got built into the desk. They put those on their standard now, for safety reasons. So, if you hit all four buttons at once, it should rocket us up to all 80 levels real fast. Automatic deadline sequence search in range. Here we go! We are going to launch in 10, 9, 8, 7, modesty panel set to size configuration. 3, 2, 1, we have liftoff. What is that? What is that? What is that? Check out the cave Johnson. Okay. Okay. Really nice work. Good shooting. I think we're good from here. They probably gave up. I haven't given up by now. Okay. Let's go show this thing to cave. Also, I do have one quick confession. I didn't actually get an appointment with cave Johnson. I lied about that. But it turns out, I didn't know this. It turns out nobody's seen him in years. I didn't know it when I lied you about our appointment. It was still pretty new information. Anyway, I'm not going to lie anymore. I think he might be a millionaire recluse now. So, be ready for that. There might be a lot of jars. There might be a lot of jars. Hello? Mr. Johnson? Ah! The head is there. Let's just go in. Mr. Johnson? Are you here? Hey there. It's me. Cave Johnson. No, no. Not behind the giant head. I am the giant head. I'm going to level with you. A few years back, I got real sick. Body riddled with disease. Hey, hey, hey! I can't talk over the sound of you shooting me. Do you want me to tell you why I'm a giant head or not? Right. Giant head, riddled with disease. Fine, fine, fine. I'm trapped in a head. I'm sad. You're fired. The end. If you're not going to help, get out of my office. Wait. What is that? It's something the two of us invented, sir. We came up here to show you. I think it might be the answer to your problem. Ha! Fine. You're provisionally on fire. Let's see. Show him, partner. Well? I'm waiting. Whoa! Come on! To be honest, I thought you were too lunatic you dragged in the toilet. You are genius! You called us genius? You called us genius? Oh, no! What? You were made of metal, sir. So shoot the metal. You're working? In the head, I can't think. It's working great, sir. It doesn't feel like it's working. You are the circumstances of your friend. Look, look at him. Hey! You see that? I think that's his power source! Huh, here we go. Powering down. The great beyond. Boy, I'll give you two credit. That is... One hell of an invention. Oh, yeah. You did it? You figured out how to end my suffering. Matamos o Kevin Johnson. Ih? Ih? Caiu. 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 Ohhh. Caiu. 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 protesto para o hijo de no Buena. Si. No ¿no es mi Watcha que el Acreditabra en Barrales de Escuela? No pasa nada en Barrales Huelves. Você não vai gostar disso? É a vida A sua vida toda na prisão Nós devemos... Sim, nós devemos ir Não toque a ninguém E trazer a mesa Ah, coitados, louva-a-Deus Ah... Meses depois... A gente continua nessa porrada Come to think of it You think they'd move us to another state Or give us new jobs or something Sounds like everything is exactly the same Except our first names Ah, you know what? They know what they're doing Anyway, see you tomorrow, Charlie Clothed E era isso Esse foi o nosso vídeo especial Dessa quarta-feira Com Aperture Desk Job Um joguinho... Mini-jogo, né? Só ali... Para os fãs de portal Matarem um pouco a saudade Eu achei legal É, tá bom Espero que vocês tenham gostado também Se gostaram dá aquele joinha Para ajudar na divulgação do vídeo Ajudar na divulgação do canal É claro, você ainda não se inscreveu no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Clica em inscrever Se ativa o sininho Para receber notificações nos próximos vídeos Nossas páginas estão aqui embaixo Como sempre E eu espero ver vocês nos próximos vídeos Até a próxima! Tchau 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 Tchau